e salve amigos Fabrício Chafransky falando mais uma vez como é que vocês estão tudo bem eu espero que sim pessoal aproveitando hoje feriado dia 15 de novembro de 2023 eu tô aproveitando aqui para fazer algumas operações no Forex nesse momento eu estou fazendo uma operação aqui aqui de venda tá deixa eu pegar minha ferramenta de desenho estou numa operação de venda aqui usando o meu operacional do TFA pessoal que é da minha equipe aí aqueles que me seguem já mais tempo conhecem o operacional é uma versão alternativa aí do fechou fora fechou dentro só que ao invés de utilizar as bandas de Bollinger eu uso aqui o indicador TFA e uso como auxiliar também o indicador girassol que marca momentos em que o mercado estica muito para cima ou para baixo e a gente busca nesses momentos aí movimentos de reversão ou de correção você pode chamar da maneira que você achar melhor mas eu queria chamar atenção para vocês a respeito do seguinte eu insisto muito com as pessoas que operam comigo para que experimentem operar o Forex pessoal a diferença é brutal entre as operações aqui na bolsa brasileira b3 principalmente quando você opera índice dólar no day trade gráfico intraday e quando a gente opera no Forex principalmente quando você opera gráficos maiores por exemplo o gráfico que eu estou operando aqui é um h4 isso quer dizer que cada candle desse que você vê corresponde a quatro horas de negociação tá Fabrício mas qual é a grande diferença que a gente vai ter entre esse gráfico que eu estou operando aqui no Forex e o gráfico que você opera aqui no Brasil quando você opera índice dólar a a diferença está no volume financeiro e volume de negociação que foi necessário para formar esse padrão aqui que eu operei e do que é necessário para formar os padrões que você opera aí na b3 eu vou falar um negócio para vocês pessoal a nossa bolsa ela é extremamente volátil ela muda de comportamento com muita facilidade qualidade enquanto quando a gente opera o forex o volume financeiro que foi mobilizado para montar esse padrão de reversão que eu operei é extremamente grande ou seja você tem mais confiabilidade nos padrões gráficos por isso a gente consegue pegar operações muito satisfatórias a inclusive operando contra o movimento aqui como eu gosto de operar vocês sabem que é uma característica minha você acaba pegando movimentos muito bons é a maneira mais fácil que encontrei até hoje para que as pessoas compreendam essa questão essa aqui olha você vai imaginar que essa aqui olha é a rua da tua casa tá bom e você olha lá vem é rolando nessa ladeira nessa grande descida vem rolando uma rocha de cinco quilos tá rolando ó e você vê que ela vai bater no teu carro lá o que que você faz você sai aqui na frente da rocha é uma rocha né que é uma rocha de cinco quilos e você segura essa rocha e para ela não bater lá no teu carro você é capaz de fazer isso porque porque essa rocha ela é uma rocha de baixo volume então o movimento facilmente pode ser parado além disso esse movimento também facilmente pode ser revertido você pode sozinho também pegar essa rocha e ela nos braços e levar ela de novo lá em cima na construção de onde ela saiu rolando joga ela lá xingo pedreiro ainda é ou não é então como ela é uma rocha de baixo volume os movimentos dessa rocha eles são é fáceis de ser modificado às vezes por uma duas pessoas agora este é como se fosse um mercado de baixo volume volume então o mercado de baixo volume o único trailer lá institucional que não gosta aquele movimento ele muda completamente aquele jogo altera completamente aquela posição conseguiram entender em conta partida agora você vai imaginar a seguinte situação olha aqui é a rua da tua casa uma ladeira tá e vem rolando uma rocha rocha lá olha só que agora é uma rocha de 20 toneladas o que que vai acontecer se você entrar na frente da rocha lá ó para tentar segurar ela o que vai acontecer meu amigo a rocha vai passar por cima de você vai te esmagar vai esmagar o teu carro vai derrubar o muro da da tua casa vai continuar rolando vai derrubar o muro da casa do vizinho e vai parar lá dentro da churrasqueira na outra casa de baixo porque porque o volume dessa rocha muito grande faz com que esse movimento tenha mais continuidade ou seja não é uma única pessoa que não gosta daquele movimento que vai vai lá e vai segurar e muito menos reverter aquele movimento essa é a comparação que nós fazemos com o mercado desse aqui olha com volume financeiro monstruoso ou seja quando você tem um padrão de continuidade ou quando você tem um padrão de reversão a probabilidade deste movimento ter continuidade é maior conseguindo entender por isso as pessoas que estudam padrões gráficos que gostam de estudar padrões gráficos quando elas vêm operar aqui no forex elas acabam tendo resultados melhores joia só que são operações mais demoradas eu fiz essa operação que hoje de manhã bem cedinho antes de sair para para ir na academia tá é posicionei a minha venda aqui quando houve a confirmação é de retorno para dentro do tf a tfa eu entrei levinho pessoal com 0.05 por cento do lote meu stop aqui ficou um stop de e mexer um pouquinho aqui para ele marcar de novo deixa eu ver que quanto é o stop stop de 24 dólares e o meu alvo está aqui ó duas vezes o meu stop tá então eu posicionei um alvo duas vezes o tamanho do meu stop eu estou com um alvo aí de é cinquenta né é um alvo de um alvo de cinquenta e um dólares tá é o alvo meu desta operação quando ele ultrapassar aqui olha e essa linha aqui eu pego a minha saída que está aqui e joga ela e no zero e daí vou deixar o mercado correr para ver se vai buscar lá nesse momento estou ganhando aí é em torno de 14 15 dólares aí nessa nessa operação 15 dólares e 20 aí agora é o que eu estou ganhando nessa pressão mas eu vou deixar o mercado rolar aí agora tá jóia pessoal e para aqueles que querem aprender mais sobre operações no forex eu tenho disponibilizo para vocês aí um curso é de forex gratuito para todo mundo que tiver conta aí na corretora zero marketing corretora é conta ativa tá então quem não tem conta basta abrir a conta na corretora zero marketing através do link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo tá é depois que você abrir a sua conta e fizer o depósito mínimo de cinco dólares nela é clica no link abaixo ali que é a confirmação para você você solicitar a o seu curso gratuito de forex eu passo para você daí o meu curso de forex com todas as explicações a respeito desse mercado inclusive com o curso é a mostra de maneira muito completa como colocar esse operacional que é o tfa em prática então quem quiser receber aí gratuitamente o meu curso de forex basta abrir a conta lá na zero marketing fazer o depósito mínimo de cinco dólares depois disso volta aqui no vídeo pega o link de confirmação aqui abaixo na descrição e solicita o a liberação do curso comigo daí tá jóia pessoal dada aí a dica importante sobre o forex eu desejo a todos aí um excelente final de feriado e a gente se vê na sequência grande abraço a todos tchau a gente se vê até